O astro do basquete, LeBron James, ultrapassou a lenda do esporte, Michael Jordan, e tornou-se o quarto maior pontuador da história da Liga Americana. LeBron James precisava marcar 13 pontos contra o Denver Nuggets, mas acabou o jogo com 31. Após fazer história, ele chorou no banco de reservas. Agora, o jogador tem 32.311 pontos. Faltam pouco mais de 6 mil para LeBron conquistar o posto de maior cestinha da história da NBA. Mesmo com o recorde da noite, os Lakers perderam para o Denver Nuggets e estão em má fase. Essa deverá ser a primeira temporada em 14 anos que LeBron James ficará de fora da fase decisiva da competição.